Amigo José, se quiser pousar o microfone de cantar, pode pousar à vontade. Já pode pousar. Eu já vou para junto de si, que é para podermos conversar. O Pedro já colocou aí o microfone de lapela, que é para o ouvirem. Ora, eu passo assim por baixo, eu não sei qual é a câmara que está no ar. Ah, é a do amigo José. Ora, pronto, ele ficou-me com o tablet. Ora, e não puseram, a senhora poderia sentar aqui. Ora bem, qual é a câmara que vamos... Oh Pedro, põe a minha câmara, por favor. Isso, olha, pode passar para esta cadeira que assim ninguém a vê. Pode sentar aqui assim, num instantinho, tem que correr muito, tem que correr assim muito, por favor. Isso, pode ser assim, pode ser assim. Ora, eu acho que a geral não apanha a senhora, pois não, não, não apanha. Exatamente, só apanha assim um bocadinho da perna, mas pela perna ninguém conhece. Amigo José, bom dia. Bom dia. Bem disposto. Bem disposto, obrigado Alexandre pelo convite, é um grande prazer ser essa. Ora, então você é da casa, não é? Só um bocado a cabo. Você é da casa, tem. Muito obrigado, é um grande prazer sempre me encontrar aqui. Não é uma costela, são meia-duzinha de costelas, não é? Não. Meia-duzinha de costelas. Nós cá estamos sempre juntos, não é? Exatamente. E então, conta-me coisas da sua vida. As coisas da minha vida... Conta-me novidades. Novidades, a primeira coisa, estou a fazer novas músicas, sempre vai haver novidades, não é? Além de dar uma entrevista, vamos gravar aqui um novo tema. Se Deus quiser. Muito diferente, se Deus quiser, muito diferente daquilo que eu tenho feito até aqui. Pois é, exatamente. As pessoas vão ficar surpreendidas. Acho que sim, acho que bom. Não é, Michel? Vão ficar surpreendidas com um estilo diferente. Eu gosto de ter músicas diferentes umas das outras. Acho que é importante, não é? Até é uma música que eu acho que fica bem no meio de um espetáculo, para fazer cantar as pessoas comigo. Exatamente, para alegrar as pessoas. Para alegrar as pessoas, é verdade. Olha, mas vamos falar desta... Oh, meu amor, que o Pedro me tirou o som dos ouvidos. Eu gosto de ter sempre assim um bocadinho de som nos ouvidos, mas ele tirou. Ele tirou-me completamente o som dos ouvidos. Ah, sim? Tirou o som dos ouvidos. Ele que gosta tanto da música, podia deixar de estar assim um bocadinho. Um fundinho. Que era para eu ouvir um fundinho. Ah, um fundinho da música. Ah, e assim está bem, Pedro. Assim gosto. Ora, portanto, este... Olha, baixam o som aqui do estúdio, os monitores do estúdio, Pedro. Isso, que é para não fazer ressonância. O Pedro é um jovem com 28 anos, amigo José. Ah, sim? Ele é DJ no Dani Bar. Ah, não sabia. É, é o DJ Pedro Santos. No Pedro não sabia. É o DJ Pedro Santos. Ah, Pedro Santos. E ele costuma cá vir à segunda-feira porque tem... Olha, José dos Santos, Pedro Santos. É verdade. Vocês se calhar têm a ser alguma obrigação familiar. É capaz de ser o meu primo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Não é, nunca se sabe. Vocês têm que ver quais são as vossas origens, a vossa árvore genealógica, que pode ser que descubram aí qualquer ligação. Pode ser. Então, o Pedro Santos costuma cá vir às segundas-feiras porque vem cá o chefe cozinhar e o Pedro gosta de enfardar, não é? Ah, também gosta das coisas boas. Ele gosta de coisas boas, precisamente. E então, quando ele sabe que vem cá o José dos Santos e diz ele, aí eu vou lá. Ah, obrigado, Pedro. Então, vai lá porquê? Porque eu quero conhecê-lo. Ah, obrigado. Está a ver, amigo José? Portanto, e estavam aqui a dizer também, há bocadinho, eu adoro esta música. Este meu amor, depois que foi ao Preço Certo, que o amigo José dos Santos levou ao Preço Certo, mais pessoas acabaram por conhecer esta canção, não é? Sim, sim. Esta canção. É um programa, realmente, que eu fui a olhar assim, graças ao Alexandre, ou lá em Portugal, graças ao Alexandre e Sudo, e viram muita gente, mas acho que este programa do Preço Certo, muita gente viu mesmo, porque no outro dia em Vila Praia de Ancora, passava por as pessoas, ah, José, eu disse, não era eu, era uma pessoa parecida comigo, não era. Era um irmão. E foi acompanhado pelas músicas e as bailarinas, realmente. Sim, sim, está ali um cenário muito bonito, nós olhamos aqui para o monitor, e vemos que estava um cenário muito bonito, e eu achei muita graça, que há uma senhora, eu acho que ela vem agora, mete-se à frente da câmera e começa a dançar, deixa lá ver tudo, é agora, não é? Ah, sim, 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 é uma senhora, sim, sim. Que é uma senhora, oh Pedro, põe a geral, que é para as pessoas verem aqui no ecrã, exato, está aqui o ecrã, e há uma senhora que daí a bocadinho, tu até podes lá dentro, ou mostrar aí com essa, exatamente, há uma senhora que vai passar, já de seguida, exato, passou agora à frente da câmera, e vai toda a lampeira, oh, aí vai ela, aí vai ela, aí vai ela, toda a lampeira, tirou o casaco, e o cameraman vai atrás dela, porque a mulher, é, depois ela vem para trás, surpreendeu a câmera e tudo, não é? Exatamente, ela meteu-se à frente da câmera, quero lá bem saber se estão aqui câmaras ou se não estão, eu quero é dançar, e eu acho que ela foi para ali dançar a alguém que se vai agarrar ao Fernando Mendes e tudo, portanto, olha, está a ver o pessoal todo a dançar aqui, está aqui toda a gente a dançar, não é? Está toda a gente a dançar, é verdade, gostaram, gostaram da música. Isto para si, oh amigo José, que o preço certo, eu acredito que você já acompanha há muitos anos. Já acompanhava há muitos anos, sim. Não é? Já conhecia o Fernando Mendes da televisão há muitos anos. Sim, sim, há muitos anos, sem conhecer pessoalmente. Oh, aí vai ela, aí vai ela, está toda a dança. Ela até fecha os olhos com emoção. Olha, eu a câmera, ele tipo, fugir para trás. Até fecha os olhos com emoção, assim, é? Muito engraçada. Portanto, isto aqui foi assim um, como é que é dizer? Foi uma emoção diferente, não foi? Foi, foi, foi. É verdade, quer ser no meu ver, em todos os programas que fiz, este programa aqui é um programa, realmente, o estilo do programa, a maneira que se passa o programa, foi, foi, foi fantástico, eu adorei, adorei. Foi emocionante lá ir, não é? Foi impressionante, foi. E emocionante também. Encontrar-me ali, foi impressionante, é verdade. Fantástico. Foi. Portanto, que traga coisas boas, que é o que importa, não é? É, com interesse é que venham coisas boas. É que venham coisas boas para a nossa vida. Sim. Portanto, fez o, como já disse, vamos gravar canções novas. Sim. Para já vai ser uma canção nova, muito, muito engraçada. Bem. O pessoal vai gostar. Eu acho que sim. Não vamos dizer qual é o estilo. Não, não, não. Quando estiver pronto, o amigo José vem cá apresentar. Sim, vamos descobrir aí, nesse dia. Mas, mas, amigo José, você vive numa zona muito bonita, que é a Vila Praia de Âncora. Sim, é. Entretanto, o amigo José tem estado entre Vila Praia de Âncora e Paris. E Paris, sim. Tem ido a Paris na mesma? Sim, sim, tenho ido, de vez em quando. Como é que está aquilo por Paris? Eu não fui a Paris mesmo, estava ali a 7 quilômetros, né, onde eu morava antes. Mas é pertinho, né? Para quem conhece, 92, departamento 92. Antony? Antony. Antony. E, mas tem estado aquilo um bocado animado lá. Mas, bom, é... Animado em que sentido? Prómal, não é? Manifestações, não é? Quais são os problemas que estão a afetar a França neste momento? O que estão a afetar é a questão da reforma. Ah, é? É a questão da reforma. Porque, até ver, até ver neste momento em França, parece que é 62 anos, mais ou menos, não é? E querem passar para mais, não sei se é 65, uma coisa assim. Um ano a mais, talvez, ou até, talvez, é mais um bocadinho para a frente e os franceses não querem. Não querem que mudem. Agora, a França é um dos países onde a reforma é mais cedo, os outros, sabe? E, bom, a gente compreende que a Europa agora, com a Europa, isso tudo, eles vão tentando harmonizar um bocado, não é? E acho que o problema disso tudo é, é claro, cada vez é menos gente a trabalhar, porque há umas máquinas que fazem o trabalho. Eu vi isso na minha empresa, onde tinha 10 pessoas, no fundo, 10 anos depois, com duas pessoas faziam a mesma coisa. Com a máquina aquilo faz. Na construção? Na construção, claro. As máquinas têm ido no trabalho. Nas fábricas também, antes havia muita gente a trabalhar, a fabricar os carros. Hoje em dia põem ali um robô, noite e dia a trabalhar, isso tudo. Há menos gente a trabalhar e isso pôs um problema para a reforma. Eu acho que um dia as pessoas inteligentes vão pensar que um dia vão ter que pôr um imposto nas máquinas também, porque senão não vai haver reforma para quem trabalhar. Hoje é. Porque são poucas pessoas a trabalhar e então ainda não conseguem pagar e então tem que trabalhar hoje 80 anos. Vamos falar de uma coisa, se não se importar, que eu acho importante conversar sobre isto, porque a nível artístico já os nossos seguidores o conhecem bem, mas como empresário, que foi muitos anos em França, não o conhecem tão bem. Quando nós somos empresários, o nosso objetivo é ganhar dinheiro, obviamente. Sim. O José quando começou há muitos anos atrás a ser empresário, era o que estava a dizer agora, não haviam tantas máquinas. Não haviam tantas máquinas. Havia muita mão de obra. Muita. Como é que geria essa mão de obra, José? Era fácil ou nem por isso? Não é fácil, porque a primeira coisa, sabe que a empresa existe graças aos clientes, qualquer que seja, construção, televisão, não importa. Seja o que for. É o que for. Ora, o problema é que se a pessoa não se adaptar ao mundo novo, ter o material que promete de realizar os trabalhos com menos custo, porque senão não vão entregar as obras, tem que pouco a pouco, tem que utilizar as máquinas que vão saindo, investir nelas, mesmo na televisão e tudo. Claro. Se a gente não tiver aquelas máquinas que nos ajudam a realizar o trabalho da melhor maneira e até, que são caras no início, mas depois elas tornam-se acessíveis, vamos dizer, no custo. Sim, o preço acaba por ser muito mais acessível. Porque fazem muito trabalho. Fazem muito trabalho. É verdade. Agora, há dois tipos de gerir uma empresa. Ou a pessoa considera que as pessoas humanas merecem de trabalhar, de viver, e não é dizer assim, vou comprar aqui uma máquina e amanhã ponham aquelas pessoas todas na rua, o quê? E há aquela pessoa que diz assim, não sou humano, elas não se vão pôr, vamos, é, mais tarde, em lugar de dar trabalho a novas pessoas, não, as outras não se mandam embora. Concentro-me um par de forma, vai-se utilizando máquinas modernas, que fazem muito trabalho, não é? Mas eu nunca despedi ninguém a dizer, tem aqui uma máquina nobre, vamos economizar. Nunca fiz isso, por ser uma pessoa muito humana, simplesmente. Ora, é. Mas outras pessoas não reagiram dessa maneira. Se for um grande grupo, eles vão fazer o bilão, como se chama, ao fim do ano. Se não ganharem aquilo para repartir para os acionários que estão fora, que não trabalham lá. Os acionistas, não é? Os acionistas. Eles, o que é que fazem? A primeira coisa, bom, quanto é possível ganhar? Olha, de 100 pessoas, 200 pessoas, amanhã manda-se uma carta e embora. Eles querem a ganhar. E ali não existe a pessoa humana, não existe. Não há parte humana. Não há parte humana. Ó amigo José, mas nós podemos ganhar dinheiro e ser humanos? Podemos. Não é fácil, não é fácil. Faça pessoas assim, que não são humanas, é uma coisa que não é fácil no nível de uma empresa, não é? Ora, aí está. Não é. Nós estamos a fazer aqui já uma comparação, digamos. Há um empresário na área da construção civil que tem a empresa toda automatizada. E é um empresário na área da construção civil que tem 50 empregados, para não ter máquinas. Portanto, a empresa que tem o trabalho automatizado vai fazer melhores preços do que quem tem mão de obra, não é? É isso, é isso mesmo. E então, a guerra é esta? É, é isso. É, de um lado, a pessoa humana que tenta conservar as pessoas, aí vai ganhar muito menos, não é? Certo. Se conservar as pessoas, se olhar para a parte humana, não vai querer despedir ninguém. Exato. Por exemplo, mas a outra pessoa tem tudo automático e ele não se importa onde manda as pessoas embora. Para ele não conta, só conta o dinheiro. E para a pessoa humana, a empresa tem que continuar, quer dizer, não pode perder, mas se ganhar poucozinho também se contenta. Outro não. Exato. É isso a diferença. Portanto, vai da ambição de cada empresário. É. Não é? É. Porque há aquele empresário que não se importa de ter meio milhão de euros. Pois. E há aquele empresário que quer ter 50 milhões de euros. É isso, é isso mesmo. Portanto, que na verdade, se calhar não vai fazer muita diferença para o seu dia-a-dia. Sim. Porque... Ah, não. Não é? Porque se calhar o amigo José, que lidou com imensos empresários, e até eu lido com alguns empresários. Sim. Ainda há dias alguém falava de um empresário que era milionário, mas não vivia a vida. Pois. Esse empresário milionário, inclusive, assim eu lhe o euro milhões, quase 70 milhões de euros. Portanto dinheiro. É bastante dinheiro. Para quê? É verdade. Quase 70 milhões de euros. E a pessoa que o conhece muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, dizia, esta pessoa só sabe fazer dinheiro, mas não vive a vida. Pois não. Percebe? Sim. E eu olhei nos olhos dessa pessoa e disse, mas então, tem tanto dinheiro, tantos milhões que tem e não vive a vida. Não, não vive a vida. Não, não vive a vida. Não, não vai de férias. Não vai dar um passeio com as pessoas, com os familiares. Sim. Sim, essa pessoa disse que esse empresário em questão só sabe fazer dinheiro, mais nada. Uma pessoa assim, uma pessoa assim, claro que não vive a vida, a vida são dois dias neste mundo e eu acho que a minha ideia não é só o dinheiro que conta na vida. Exato. O dinheiro é muito importante e sem dinheiro as pessoas andam tristes, andam nervosas, andam doentes muitas vezes. Mas não é necessário ter muito, é não faltar. Exato. A pessoa mais rica é aquela que nunca lhe faltou dinheiro e que vive uma vida e sente-se feliz. Exato. É isso, é a pessoa mais rica. Sim. Não é aquele que tem milhões, 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 milhões e que não os usa. Que não vive porque não vai de férias, porque isto, nem dorme da noite, ai se eu perco um milhão. Exato. E não vive no fundo. Exato. Por isso passa ao lado da vida e o dinheiro fica aqui, quando ele for embora deixa tudo, não é? Pois é. E há vezes as pessoas pensam que vão morrer com 100 anos e lá vão com 20, 30, não há idade para morrer. Não. A vida pode acabar de um momento para outro. O que é importante é viver um momento presente, o melhor possível, sempre com o respeito das outras pessoas. Respeitar as outras pessoas é muito importante. e nós sendo respeitados, isso é pronto, a partir daí é a coisa melhor que existe no mundo, é isso. Eu prezo muito o respeito, José. Eu prezo muito o respeito. Há pessoas que às vezes acham que só porque nós somos amigos delas já nos podem dizer o que querem e fazer o que lhes apetece. Até faltar ao respeito. Sim. Mas isso não, não é? Não. Isso não. Eu não admiro. Não admiro. Eu posso ter uma pessoa que até seja um bom cliente, um bom amigo e tudo mais. No dia que me faltar ao respeito perde... Eu acho que nós somos iguais. Perde quase tudo. Nós somos pessoas humanas que respeitamos as outras pessoas. Exigimos da outra parte a mesma coisa. Exatamente. Porque as pessoas, com santo de laranja, fazem-se amigo deste e do outro por interesse e tudo. Esquecem da amizade ou a colaboração no trabalho. Quando trabalhamos juntos, acho que não podemos ser amigo de uma pessoa que não nos respeita, acho eu. Não, é o que eu estou a dizer. O respeito acima de tudo. O respeito acima de tudo. Eu acho que quem tem respeito e educação, porque muita gente diz que tem, mas não tem. É só ver em certos momentos, as pessoas têm muita cantiga, mas no momento a gente vê que a maca cai um dia. Depois também há uma coisa, José, que é o seguinte, porque eu estou a conversar consigo como empresário, porque eu gosto de ter este tipo de conversas. Sim, sim, eu também. Também há aquelas pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado ou perto de nós. Por interesse estão. Sim, também há por interesse. Mas o que eu quero dizer é, às vezes há pessoas que foram criadas de uma forma diferente de nós. Sim. E a sua visão da vida muitas vezes é outra. É diferente. E às vezes para que compreendam a nossa forma de ser e de estar, às vezes é um trabalho que nós temos que fazer com essa pessoa. É verdade. Quando a pessoa tem boa vontade para aprender. Sim, sim. Não é? Se tiver boa vontade para aprender, porque nós estamos aqui neste mundo para aprender. Não esquecer que estamos rodeados de pessoas que querem ser nossos amigos por interesse. Quando a gente as ajuda, elas... Ai, eu sou muito maravilhoso. De um dia para o outro, não são para nada. Mas sempre acontece. Não me respeito, não é nada. É assim, é. Mas aí está. Se nós formos aprender um bocadinho sobre a história universal. Sim. Sempre aconteceu isso? Sempre. Sempre. O José se for ver, por exemplo, um reinado. Sim. Seja de Dom Afonso Henrique, seja do rei de França, seja do rei de Inglaterra, da rainha, seja de quem for. Pois. Há sempre alguém que está ali perto do rei, ou da rainha, ou do ministro, ou seja, de quem for, que está ali para se poder aproveitar de alguma coisa que eles lhe possam dar. É. Enquanto lhe derem. E enquanto é assim, José, nem digo que seja o pior. O pior é quando há alguém perto de nós que nos quer tramar. Sim, sim. Que nos quer fazer mal. Sim, sim. Porque há pessoas que às vezes estão perto. As pessoas que a gente espera menos. O José tem uma empresa. Pois. E tem os seus funcionários, tem os seus encarregados. Eu não sei se alguma vez lhe aconteceu de ter funcionários e encarregados e pessoas responsáveis e sócios que em vez de estarem ao seu lado para remarem na mesma direção, estavam ali ao seu lado para perceber como é que o José trabalhava, como é que as coisas funcionavam, para o poder tramar. Fazer uma concorrência. Aconteceu-lhe isso ao longo da sua vida? Hum. Enquanto empresário? Não aconteceu muito isso, porque há coisas também que a gente não deve... Não deve de explicar tudo. Há coisas que são nossas, não é? São nossas, vai lá. Quando somos direitos... Qual é o segredo para ser um bom empresário? Porque eu sei que o José na sua área foi um bom empresário. Eu acho, visto por mim, eu acho que a primeira coisa é ser humano já. Pessoa que é humana, porque vai lidar com muita gente. Certo. A coisa mais difícil numa empresa é lidar com as pessoas, com o caráter de cada uma. Ora está. E quando você é uma pessoa humana e encontra um funcionário, por exemplo, que não tem um bom caráter e que não é humano como o patrão. Por exemplo, o que é que o José faz? Aconteceu-lhe ao longo da sua vida encontrar pessoas assim? Quer dizer, talvez há pessoas que sempre... Há essas pessoas que não têm respeito para os outros, por... querem o lugar do outro, tentam a ver se lhe dão o lugar do outro, passam por cima dos outros. Sempre existiu isso. Exato, é isso. Eu trabalhei em calçado e acontecia isso lá? Foi, foi. E isso é uma coisa que vem dizer mal dos outros, por exemplo, que não é verdade. A ver se vão na cantiga. Eu não vou na cantiga assim de qualquer pessoa. Que vão dizer ao empregado, ao patrão, não é? É, vão dizer mal. Que vão fazer queixa dos outros ao patrão. Sim, sim, sim. Isso aconteceu-lhe? Ui, muitas vezes. Como é que o José fazia uma filtragem do que era certo e do que não era? Ah, eu sabia, porque eu sou uma pessoa que, antes de analisar uma coisa, eu tenho que ver, ouvir por várias pessoas. Você não acreditava logo no que lhe diziam. Não, não, não. Você ia averiguar, não era? Sim, sim, porque eu sabia que a primeira coisa ia mentir, a maior parte, 90%. Iam mentir para dizer que aquele encarregado não era bom, que era bom para o lugar dele. Só que isso, para mim, isso não fazia sentido. Porque eu estava, estou a falar consigo, estava a pensar numa situação que aconteceu, também, perto de mim, que, às vezes, tentam denegrir a imagem de pessoas que estão ao nosso lado. Sim, sim. Para ver se nós as pomos de lado. É, é. E até se fazem muito amigas dela, assim, como na música, como em outras coisas, muito amigas, e depois, por as costas, dizer mal dele, a ver se o patrão tira aquele lugar e põe-no a ele no lugar. E vai lá, isso é pior, porque acho que a gente, quando é uma pessoa que a gente diz, bom, não é uma pessoa que a gente pode considerar como amigo e tal, é uma coisa, não é? Mas o pior, eu acho que o pior, e na música há muito isso, e o Alexandre sabe, são aquelas pessoas que se fazem santas, que são perfeitas, mas é enquanto você se ajuda, sabe? Exato. Aparece qualquer coisa, uma cantiga qualquer, e você não existe. José, é exatamente isso. Para que é que eu ajudei esta pessoa? Sim, sim, sim. É verdade. Para que é que eu ajudei esta pessoa? Exato. Chega a uma conclusão disso. É triste, vale? Mas sabe uma coisa, José, é triste, sem dúvida, mas sabe uma coisa que eu acho, é que a verdade no seu devido tempo vai ficar no seu lugar. Ah, fica. Será proposta no seu lugar. Tudo fica no seu lugar. E quando o José faz bem a uma pessoa, e essa pessoa... Eu fico feliz. E essa pessoa não lhe paga com a mesma moeda, alguém há de fazer bem por si. Faz, faz. Não é? Sim. E quando uma pessoa faz bem a alguém, em qualquer domínio que seja, claro, que muitas vezes não recebe daquela pessoa, vai receber de outras pessoas. Exato. Mas não quer dizer que a pessoa que não se comportou bem, não vai ter um dia a consciência dela, ele vai dizer, ah, tu aqui não te comportaste bem. Vai passar por isso. Pode levar tempo, mas neste mundo é assim, as regras são estas. Aquilo que esquecer isso, um dia vai dizer assim, ai, porque é que eu me comportei assim com aquela pessoa, ela não merecia, isto e tal. Vai dar conta. Não se pode ir em cantigas de toda a gente. Há pessoas que vêm com cantigas, por interesses pessoais, enganar os outros. Na música há muitas pessoas a enganar os outros. Está o mundo cheio. E quem não compreendere... E na sua área, que era a construção, não havia assim... Não, não, porque eu conhecia bem o mundo das empresas, e eu até me dava bem com a gente toda. Havia um respeito. Havia respeito. Sim. Sim, sim. Havia respeito porque havia regras. Na música também há, só que ninguém respeita. Mas nas empresas há regras, há regras. Ah, pois é que se chama. Ah, não, mas as coisas... Oh, José... As coisas devem ser ditas. Você, quando começou a entrar na música, achava que isto era diferente? Ah, claro. Pensava que o mundo da música era um mundo como nas empresas, porque há aquela... Uma pessoa ou outra que não respeita, mas é muito raro, porque aquele que não respeitar um dia... Imagina, vamos aqui concorrer, aqui assim, aqui para a freguesia, para uma obra qualquer. Sim. Há umas regras entre as empresas e tudo. Sim, sim, sim. Eu não vou dizer tudo, mas há umas regras. Se há uma pessoa que lhe diz assim, Oh, José, bom, você tem muito trabalho neste momento e tal, olha, posso eu concorrer? E você não vai concorrer? Ou põe um preço mais caro? Olha, vamos ir mais um bocadinho e deixa para o outro. Mas se você diz isso, tem que cumprir, hein? Se você disser isso e depois vai e põe uma coisa abaixo para ir buscar por as costas, está deixado. Olha que as outras empresas todas, põe-o todo lado. Nunca mais ele... Nunca mais ele vai conseguir nada. Ora está, Há um respeito. Ora, na música não há. Exatamente. Há um respeito nas empresas. É assim, senhor. Mas também, também, digo eu, também há empresários na área da construção que não são tão sérios quanto isso. Há. Pronto. Claro que há. Então vamos lá ver se conseguimos fazer aqui um... Vamos lá fazer, senhor. Uma comparação. Sim, sim. Na música, se calhar, também há gente séria e gente... Ah, também há gente séria. Gente educada e gente respeitadora. Sim, sim, sim. Existe, mas... Mas se calhar há... É difícil encontrar. Há muita gente que não é assim tão... respeitadora. Dizem que são. Dizem que são. Mas eu digo-lhe, José, e eu francamente já encontrei pessoas na música que são pessoas sérias e respeitadoras. Ah, já, sim, senhora. Olha, nós estamos a trabalhar juntos, deixamos a prova, você é um grande artista, faz a televisão, gravamos a música, e nós somos os dois pessoas que temos respeito um para o outro, respeitamos um para o outro. Exatamente. Como na área, quando eu tinha as minhas empresas, as pessoas respeitam-se, quando se respeitam, então não trabalha-se, que é uma maravilha. Exatamente. E agora uma pessoa que diz uma coisa e faz outra, ai, comigo isso não funciona. Pois. E acho que o Alexandre também não. Não, 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 não. Para mim não. Acabou-me brincar com quem eles quiser, comigo não brinco, não. Não, José. Eu respeito os outros e exijo que me respeitem. É aquilo que eu digo. Mais nada. Eu não sou mais que ninguém, mas eu respeito os outros e exijo a mesma coisa. Aquele que não me respeitar, eu ponho de lado, corto da minha vida. Claro. É simples, não é? Sim, sim, sim. É aquilo que eu dizia ao José. Quem não me respeitar, dificilmente voltará a ser a pessoa que foi um dia na minha vida. Claro. Quem não me respeitar, dificilmente voltará a ser a pessoa que foi na minha vida. Sim, sim, sim. Porque eu quando dou confiança a uma pessoa, quando a trato bem e quando faço o melhor por ela e um dia ela não me respeita e ela me falta o respeito, dificilmente essa pessoa voltará a ser aquilo que foi. Comigo também. Percebe? Até poderei falar e cumprimentar. Poder falar bom dia, boa tarde. Mas aquele respeito, aquele carinho, aquele... Nunca mais na vida eu vou conseguir ter. Eu também não. Está a perceber? Porque eu acho que uma pessoa, quando me falta o respeito uma vez, vai faltar duas ou três. Ah, bem. Isso é verdade. E foi uma coisa que o Abel do Alexandre disse, ah, deixa... Oh, José, foi uma vez e tal. O Abel disse, mas sim. Oh, José, vou-me a falar e não. Ah, fiz uma vez. Isso talvez não vai fazer mais ou o quê? Mas é que eu já vi muita coisa. Também já tenho uns anos a mais com o Alexandre e quem faz uma vez... Basta duas ou três. Pode falar, porque eu sou uma pessoa, porque estamos a falar aqui, sou uma pessoa que acredito nos atos. As palavras não. Porque eu já vi 98% de palavras não cumpridas. E só vi isto assim, de atos. Ora, quando a pessoa diz uma palavra, para mim só vale com o ato. Diz aquilo e cumpre aquilo. Ora, diz uma coisa e faz outra. Ora, isso para mim não funciona comigo. Eu, quando digo uma coisa a alguém, vou fazer isto, eu faço. Se não, digo que não faço. Claro. Não vou dizer, vou fazer, e amanhã, passado a amanhã, sem razão nenhuma, ai, não faço. Oh, José, você é um homem, como disse há bocadinho... As minhas palavras são muito importantes. Quando eu falo, eu digo, eu penso primeiro e falo, e cumpro aquilo que eu digo. Acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que cumpre aquilo que eu digo. O José do Tempo... Mas poucas pessoas fazem isso. Pois. O José do Tempo é em que a palavra era um testamento. Ah, era. Não é? Era. Era uma escritura. Era uma escritura. Antigamente dizia-se, eu ouvia dizer o meu pai, porque o meu pai era desse tempo e era esse tipo de pessoa. O meu pai, quando dissesse uma coisa, desse para o que desse, ele era para cumprir. Ah, sim, sim. Antes era assim. Antigamente não era preciso fazer escrituras para ser verdade aquilo que se falava, não é? É verdade. Mas o mundo mudou muito. E nesse caso mudou muito. E se a gente for a falar ao nível das empresas, eu comecei no início, eu ia ao restaurante, por exemplo, ao meio-dia comer com uma pessoa de um presidente da Câmara, uma coisa assim. Bom, tenho esta obra a fazer. Quanto é que custa? Eu já tinha feito o preço. Olha, custa tanto. Pronto. É para você, manda os papéis. Já estava. Os papéis assinados eram só uma formalidade. Mas quando dava-se a palavra, e eu também, por este preço, está tratado. Pronto. E era muito dinheiro. Nunca houve problemas. Problemas houve, quando começaram a vir os contratos, tudo assinado, aquela coisa toda. E não cumpriam, nem com assinatura, com aquelas coisas todas. As palavras valiam mais. Eu sou desse, ainda sou dessas pessoas que as palavras valem muito. Por isso, eu não aceito, quando me dizem uma coisa e fazem outra, eu não aceito isso. Pois. Não. Portanto, é preciso... Que não me digam, que vão me respeitar, que não me digam que é uma coisa. Não me digam isso. É preciso saber. Não venho com essa conversa e depois, ali a pouco, não respeitam, eu não admito isso. Claro. É preciso sabermos selecionar as pessoas que queremos ao nosso lado. Ah. Não é? É. Portanto, porque é assim, José, nós estamos num mundo em que temos que viver com todos. Com todos, sim. Mas não temos que conviver com todos. É isso. Não é? É isso mesmo. Porque viver é uma coisa. É. Conviver é outra. Não é? É. Portanto, viver temos que viver com todos. Sim. Porque a gente vai na rua, não se pode esconder dentro de um saco. A gente não se pode meter dentro de um saco e... Sim, sim, sim. Para que não nos vejam. Eu estou completamente... Ainda não existe aquele spray que a gente põe em nós e desaparece. E vai na rua, passa pelas pessoas e ninguém nos vê. Isso ainda não existe. Nos filmes, sim. Sim. Mas na realidade, ainda não. Agora sim, viver com todos temos. Conviver com todos é que não somos obrigados. Não. Nós podemos escolher as pessoas com quem queremos conviver. Sim. Exatamente. Isso é uma coisa, é uma coisa muito importante. A felicidade de cada pessoa neste mundo tem a ver com as pessoas que a gente aceita que nos rodeiam. Exato. A Isabel Vieira há bocadinho dizia nós somos a soma das cinco pessoas que nos rodeiam. Sim, sim. Que nós convivemos Sim, sim. diariamente ou que mais convivemos. Sim, sim. Nós somos a soma das cinco pessoas que estão à nossa volta. portanto, é muito importante nós pararmos e até pegar num papel e escrever quem é que está à minha volta diariamente. Sim, sim, sim. Fulano, cicrano, beltrano, tarratatata. Ok. São pessoas boas? São. Não são pessoas boas? Epá, não. Então vamos ter que ver isto aqui, não é? É, é isso mesmo. A Isabel, que é uma grande senhora com muito conhecimento, muito mesmo e isso é verdadeiro, isso é verdade mesmo. É que a gente, se não fizer isso que ela diz, a gente passa, dá muita confiança a certas pessoas e não fizer isso, um dia ou outro vai ter problemas. Então, se a gente botar atenção, tu mereces estar aqui ao meu lado, fica, que seja amigo, seja companheiro da música, mereces, respeita-me. Eu respeito, tu respeita-me, ficas aqui ao meu lado. Não respeitas, não, não ficas. Comigo, não. Aquilo que não respeitar não tem lugar ao meu lado. Nem amigo, nem parceiro da música, isso não tem. Comigo não tem. É tal coisa, as cinco pessoas que estão à nossa vaga. Eu aprendi a respeitar o outro, sempre respeitei, exigem a mesma coisa do outro lado. E ninguém é obrigado, aquele que não quer respeitar que vá lá para longe de mim. Exato. Mais nada. Olha, há uma coisa que eu também aprendi, José, que é que a melhor resposta que nós damos quando desprezamos alguma atitude de alguma pessoa, que às vezes a melhor resposta é o silêncio. Ah, pois é. É não dizer nada. É. Eu já aprendi isso. Porque às vezes nós ficamos enervados e discutimos e gesticulamos e dizemos 30 por uma linha mas há dias eu estava a ver uma... Era um terapeuta também. Sim. Um terapeuta que ajuda ao comportamento humano, a que seja o melhor comportamento e ele dizia a melhor resposta que tu podes dar a uma pessoa que não está a ser o que tu gostarias que fosse é o silêncio. É o silêncio. Eu aprendi isso, as pessoas tentam debir com conversas, mas eu fico no silêncio porque eu não estou para aturar, eu digo assim, não estou para aturar pessoas que não me respeitam e vêm cá com conversas há isto e aquilo se a boa não tivesse morrido um pouco assim, sabe? Para justificar aquelas coisas. Eu cá não falo de uma coisa, falo daquilo, não vou buscar 10 anos atrás aquilo que se passou. Sabe uma coisa que eu aprendi e aprendi à força. Aprendi à força. Porque o José sabe que eu estou ligado à comunicação social há 32 anos. Há muitos anos. 32 anos. Sim. E há muito aquela coisa de algumas pessoas quererem ligar para nós e desabafarem a vida e essas coisas e tudo mais. E antigamente eu dava atenção a isso. Mas o problema qual era? Era quando a pessoa, quando a gente ouvia o desabafo e às vezes dizia oh, deixe-te lá. Às vezes, sem ser por mal, até dizia olha, faça assim e faça assado. Não é? Sim. Para ver se a pessoa melhorava naquela situação. Sim, sim, sim. E depois a pessoa vai dizer ah, o Alexandre ligou-me e disse para eu fazer isto e para fazer aquilo e para fazer aquilo. Dizem ao contrário. É, pois. Dizem que foi a gente que ligou. Então, o que é que acontece? Eu tive que aprender à força que não posso dar opinião. Começa por aí, a não ser que me apeçam. Sim. Não posso dar opinião e muitas vezes nem posso ouvir sequer aquilo que me querem contar. Sim. Percebe? Sim, sim. Porque você ao ouvir certas conversas de algumas pessoas você está a absorver aquilo que a pessoa lhe está a mandar. E queiramos ou não queiramos ou não as palavras têm poder e acabam por nos perturbar. Sim, sim. É. É verdade isso, verdadeiro. Tenho aqui um senhor que é Walter Ferdic que diz grande abraço e força, José, você é uma boa pessoa. É um grande locutor de uma rádio FM em França. Grande senhor, bom dia, o meu amigo. Um grande abraço para ele. Um grande da rádio FM em França. Um grande abraço para ele. Grande senhora. O Abílio Novaes que é da rádio Terras de Linhoso diz jardim do amor há magia do amor. Oh meu amor, tanto amor só com o senhor José dos Santos, cantor. que ele faz uns versos. Obrigado, bom dia a Vílio e obrigado ao amigo Avílio. Por que falamos disso? O amigo José esteve em Fav, se não estou enganado, no Multiusos a fazer um espetáculo com cantores e um grande apresentador que é o Santiago Lagoac. Que é um amigo, um amigo, ele é verdade, é uma pessoa que eu aprecio, é uma pessoa, francamente, claro, conheço outros apresentadores, mas ele é uma pessoa que eu conhecia até antes de ir à televisão. Sim. Conhecia através da Mafalda e é uma pessoa fantástica. Eu cheguei lá ao restaurante, estavam lá os artistas todos e ele estava assentado, assim que veio entrar, levantou-se, veio-me dar um abraço e não deu aos outros artistas. O Santiago? Sim, é uma pessoa fantástica. Pois é, eu gosto muito dele. É muito humano, é muito humano. O Santiago, eu vivo francamente, as pessoas devem saber, mas é uma pessoa. Ele, quando ia à TVI, o Santiago era um dos únicos que vinha ter com os artistas cumprimentados. E eu agora pergunto, será que foi por o Santiago Lagoá ser tão humano e tão dado às pessoas que foi afastado do programa por gostarem tanto dele e será, eu não sei, é só uma suposição, será que algum dos colegas que estava por lá teria assim um bocadinho de ciúmes do carinho que as pessoas davam ao Santiago e terão até inventado alguma calúnia a respeito do rapaz? Pode ser, pode ser, porque ele realmente é uma pessoa... É isso que estávamos a falar há bocadinho. É um problema. Será, José? Porque isso acontece. Sim. Bom, eu sei que ele que é diferente dos outros que lá estão que eu conheço também lá outras pessoas não vou falar aqui em detalhes mas ele é diferente e numa coisa importante que as pessoas gostam ter colegas como ele e tal ele é uma pessoa eu sei que é uma pessoa que é diferente é uma pessoa de respeito, educado qualquer um ser assim, coisa e não agradava a toda a gente acho eu. É verdade. Mas é um grande senhor e ela perguntou o espetáculo eu adorei ela falar quando me apresentou a falar na música e tudo e ela fiz ali uma apresentação que adorei francamente se calhar se calhar não agradaria alguns colegas não digo apresentadores mas até colegas de equipa ou qualquer coisa e poderão ter tramado rapaz não faço ideia são só suposições sim sim são suposições e não afirmações não afirmações amigo José a brincar a brincar o tempo está a terminar da nossa conversa o que é que vai querer cantar para se despedir amor de verão amor de verão é ó Pedro tu encontras aí o amor de verão de José ou vou aí eu ó amigo José antes de cantar o amor de verão gostaria que olhasse para a sua câmera que é esta do lado de cá sim que está aqui por cima da nossa artista da nossa próxima artista que não vamos dizer quem é só depois de agosto só depois de verão só depois de agosto não é só depois do verão fica a curiosidade o que é que o amigo José quer dizer lá para casa é da região de Ponte Lima é? sim pronto mas você tem muitas amigas de Ponte Lima portanto amigo José o que é que quer dizer lá para casa para se despedir e para cantar o que eu queria dizer queria agradecer a todas as pessoas que estão desse lado muito obrigado de estar desse lado claro agradecer por estas todas as vossas mensagens de carinho de carinho e de amor que me enviam que seguem as minhas músicas partilham as minhas músicas através do mundo muito obrigado do coração porque um artista não existe sem as pessoas que estão do outro lado que nos seguem e então recebo umas mensagens bonitas sempre e é um grande prazer para mim obrigado do coração e claro queria agradecer mais uma vez a NPC o Alexandre Faria pelo convite pelo convite quando venho aqui é um grande prazer é verdade não tem que agradecer de dar aqui uma entrevista é um gosto recebê-lo muito obrigado Alexandre nós temos respeito um para o outro sem dúvida e é para continuar é verdade mesmo que pessoas tentarem meter no meio para nos angar não conseguiram nós somos duas pessoas inteligentes e vemos aqueles que vêm por meio a ver se foi é preciso a gente parar pensar é é averiguar se aquilo que nos estão a dizer se é verdade é isso mesmo percebe e se for verdade há que ter uma conversa cara a cara com a pessoa sim 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 e perceber o porquê de acontecer isso sim sim e então depois faz a sua avaliação e ou continua a encarar a pessoa da mesma forma ou não continua e é verdade é isso mesmo meu amigo encontraste o amor de verão Pedro ai não ah então vou ter eu que encontrar ora mete aí na câmara geral que esta fica feia eu a sair dali carambas câmara geral então ora com licença meus amigos com licença eu a sair dali carambas